Acreditei no amor Apostei nessa paixão Depois de me apaixonar Eu fiquei na solidão Queria ficar com ela Mas ela disse que não Aí eu quebrei a cara E bati de contramão Ai, ai, a vida é um dilema Amar quem não ama a gente Nunca dá certo, só dá problema Ai, ai, a vida é mesmo assim Por que que eu fui gostar De quem não gosta de mim Ai, ai, tô vivendo por viver Estou sempre enchendo a cara Pois na cabeça só dá você Eu pensei que ela me amava Mas era tudo ilusão Até deixei de cantar Pra viver essa paixão Quanto mais eu insistia Ela me disse que não Aí ela me deu fora Eu fiquei na solidão Ai, ai, a vida é um dilema Amar quem não ama a gente Nunca dá certo, só dá problema Ai, ai, a vida é mesmo assim Por que que eu fui gostar De quem não gosta de mim Ai, ai, tô vivendo por viver Estou sempre enchendo a cara Pois na cabeça só dá você Ela mudou demais Ela não é mais aquela Depois que ganhou dinheiro Agora é atriz de novela Tem um jovem ador Contracenando com ela Eu assisto todo dia Ele beijando a boca dela Ai, 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 a vida é um dilema Amar quem não ama a gente Nunca dá certo, só dá problema Ai, ai, a vida é mesmo assim Por que que eu fui gostar De quem não gosta de mim Ai, ai, tô vivendo por viver Estou sempre enchendo a cara Pois na cabeça só dá você Eu, 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 eu A vida é mesmo assim Amor, eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu